Dia 15 de agosto na cidade de Yassim Chegou o circo de dourada por Nova Ereal Madrid Por gostar de um rodeio eu também fui assistir E vibrei de emoção vendo os dorelhos e rir Me deixou impressionado um boizinho ensinado Por nome de Jaguti Pra falar a mesma verdade até hoje eu não vi Um boi que pulasse igual esse tal de Jaguti Seu Arthur que é o proprietário me contou que até ali Nenhum guião conseguiu os seus pulos resistir Esse boi é joia rara, no seu louco ninguém para Não adianta insistir O peão Maurício faria mineiro de sangue quente É o rei das montarias nesse nosso continente Nos torneio que venceu tem medalhas e patente Pra montar naquele boi achou que era competente Parou na primeira vez Na segunda o xerolê estirou ele no refém Uma nova montaria outro dia foi marcado Pra assistir esse espetáculo o círculo ficou lotado Até faixa de campeão pro moço foi ofertado A plateia em suspensa e a guarda do rei lutar Vence a luta o mais forte Maurício não teve sorte Pelo boi foi derrotado Depois da grande vitória do boi no jabutim Maurício falou que o boi é o campeão do Brasil Se o Maurício disse isso ninguém pode desmentir E se alguém duvidar procure o circo Madrid Faça sua inscrição Seu arco dá um milhão Pra montar e não cair